Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje, com muita alegria, conversando com Heloísa Pires Falaremos sobre o trabalho Heloísa, as leis do trabalho promulgadas pelos homens São as mesmas que estão em O Livro dos Espíritos? É interessante como Kardec, assessorado pela equipe do Espírito Verdade Ele fala até no descanso necessário Fala na importância do trabalho Fala na importância dos pais respeitarem o gosto do filho pelo trabalho E fala também na necessidade do descanso Você vê, e o trabalho hoje está tão diferente Exatamente, Kardec já, antes das leis dos homens Ele já trazia essas necessidades Que o homem tem Nem o trabalho escravo, nem a ociosidade, né? Porque a ociosidade é terrível, dá depressão, né? Claro Uma sensação de inutilidade O trabalho deve estar associado ao bem comum Ou a uma simples relação de ganhos financeiros Porque parece que hoje É mais os ganhos financeiros do que realmente a alegria do trabalho, né? Inclusive tem que educar com essa alegria do trabalho De ser útil De movimentar teu corpo físico A turma adora e a academia Fica suando, quase chora E na hora de um trabalho mais sossegado reclama Acho que isso vem do passado Que havia expulsado Adão e Eva, alegoria Ou do trabalho escravo Ou do trabalho escravo Quando os nobres ficavam e os ricos ficavam sem fazer nada Os ricos de dinheiro Porque nós temos que mudar essa mentalidade O próprio trabalho permite exercícios físicos E um desenvolvimento de neurônios, de raciocínio, de tudo Quando o trabalho de um profissional prejudica um inocente Ou às vezes até uma sociedade inteira Como ele é visto Por exemplo, no mundo espiritual Porque, se nós observarmos Tem muita gente que trabalha muito Mas não é para um bem coletivo, né? Isso que os empresários têm que compreender Hoje existe instrumento que diminui a poluição Que diminui os riscos de vida do empregado Que diminui, por exemplo O absurdo que aconteceu em Mariana Aquela catástrofe Descuido Falta de interesse Colocaram mais resíduos do que poderia suportar a barragem E ainda não tinha ninguém fiscalizando O nosso ar poluidíssimo Em outros países existe uma fiscalização No Brasil, põe a quantidade que quiser De elementos químicos perigosos para o organismo E fica para isso mesmo Ambição, né? Ambição E outra coisa A poluição dos rios por elementos químicos e por esgotos Nunca se viu um animal jogar sujeira no seu habitat O que é isso? O ser humano O animal, claramente, ele, onde ele tem a sujeira Às vezes por ele mesmo deixada Ele não quer voltar aqui na mente Não, ele quer limper ao redor dele E nós seres humanos Inclusive os mais favorecidos economicamente E os menos favorecidos economicamente É uma educação que tem que mudar Gambiarra para roubar água Para roubar luz O brasileiro tem que se conscientizar Da importância de caminhar corretamente para o bem nosso Agora, quando esse trabalho Voltado para o mal Pela ambição Pelo egoísmo De mais ganhos financeiros Como o mundo espiritual vê isso? Porque o trabalho No mundo espiritual É considerado realmente uma virtude Mas e quando este trabalho Noites sem dormir Por exemplo, a gente vê quem Às vezes trabalha com Ou bebidas ou drogas Passa noites sem dormir Prejudicando Prejudicando Nossa, esses indivíduos Ai deles, né? É, como é que no mundo espiritual Se vê? Esse trabalho não é recompensar Não, isso nem é É uma doença É causar prejuízo Tem um livro que eu amo Libertação E tem uma cidade estranha E lá, muitos daqueles Não é castigo É consequência Muitos daqueles que estão lá Em tristes condições Com ar rarefeito Com problemas vários São aqueles que prejudicaram Os trabalhadores Temos que tomar consciência Da importância O trabalhador sustenta o país O trabalhador precisa de saúde De respeito De bem-estar De bom ordenado E nada disso é considerado Aí tem o capitalismo Aí chega uma outra faceta Comunismo, socialismo E dizem Não, não, não Vamos dar tudo para o trabalhador E dão menos E escravizam Como na China Como em Cuba Então tem que haver Uma mudança Que eu chamaria De conscientização espírita Somos no corpo físico Vulneráveis e frágeis Mas somos espíritos indestrutíveis E para o nosso crescimento E daqueles que empregam Dos empresários Todos temos que unir E nos compreendermos Como uma grande família Aí o país vai crescer A terra vai melhorar Ninguém vai se sentir Abandonado, maltratado E a reencarnação Vai iluminar A compreensão do trabalho Do auxílio que trabalha E do respeito pela firma Que nos emprega Que também é necessário Olha, em que sentido Por exemplo O homem pode ser considerado Um bem na vida do espírito Hoje nós vemos Como você está falando A recompensa Que é preciso ter Financeira do trabalho Mas um cientista Aqui no Brasil É mal valorizado O jogador de futebol É muito bem valorizado Então como esses disparates Isso é falta de educação Mas de uma educação especial De uma educação que faça sentir A finalidade da vida O respeito ao próximo Do bem-estar do próximo Depende do nosso bem-estar Os médicos foram acusados De negligência de indivíduos Agora veio à tona Eles não têm remédio Nos hospitais públicos As máquinas se deterioram Não há cuidado E como esse trabalhador Que fez anos de medicina Ou educador Podem ser tão maltratados Quando uma sociedade Lembra de dar uma boa mesada Para aqueles que estão presos Dê uma mesada Tudo bem Mas dá ainda mesada Para os filhos dos presos E não dá nada Para o trabalhador Nem para o policial que morre Então é uma injustiça social Que depende de educação Desenvolvimento da razão Compreensão de que mundo melhor Podemos construir Se o trabalho é uma lei divina Porque nós encarnados Ficamos tão felizes Quando vem o feriado O fim de semana Nós vemos, por exemplo No Brasil É o que mais feriados tem No mundo No calendário É como criança É, mas ainda Os brasileiros ficam insatisfeitos E querem mais feriado Porque é um povo Criança Nós somos como Crianças pequenas Queremos ficar Num grande circo Ora faz um evento De esporte O povo vai sendo enganado Como em Roma Pão e circo Pão e circo É uma criança Que nós temos Que despertar Na própria televisão Gente que eu admiro Fala Graças a Deus Hoje chegou Sexta-feira Eu penso Meu Deus do céu Não é castigo Eles estão fazendo Algo que eles gostam Comentários vários Sobre o Brasil Parece que eles estão sofrendo É verdade Porque há pessoas Que trabalham Uma vida inteira E mesmo assim Não conseguem enriquecer O trabalho está ligado A riqueza? O trabalho deveria Estar ligado Ao conforto físico Ao respeito Na sociedade Mas muitas vezes Os que mais Trabalham duramente Não são considerados Como tal E às vezes Um estelionatário Como diz o evangelho Não usando o termo Mas um indivíduo Coberto de ouro É recebido Com os braços abertos Embora prejudique Uma porção de gente Essa falta de educação Tem que mudar Na conversa do lar E na escola E outra compreensão Riqueza Não é só dinheiro A riqueza maior É a bondade A inteligência Bem utilizada O respeito Ao próximo E às vezes Um empresário Reúne isso E vira exemplo De tão caro Que é Tantas qualidades Como o Antônio Hermílio Já no mundo espiritual Que recebo O nosso abraço E gratidão Pelo exemplo De serviço Ao próximo Ainda trabalho Voluntário Na beneficência Portuguesa Custaria Todos serem assim? É É o desejado Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações Espíritas do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos Com Vida Além da Vida Hoje falando com Heloísa Pires Agora Por que então Deus permite Que os poderosos Oprimam os mais fracos? Isso não é de hoje Não É quase que do começo Da existência de um homem O mais forte Por que os mais fracos Se deixam oprimir? Por que os mais fracos Se encolhem? A gente vê até hoje Na escola Crianças que se encolhem Quando fazem bullying Hoje o senhor taxista Bombeiro contou Quando ele era pequeno Que oito filhos A mãe não tinha tempo Para olhar tudo E um menino grande Começou a persegui-lo E ele arrumou Um estilingue Ficou treinando pontaria Derrubou o menino Com uma estilingada Podia ter machucado Seriamente Com uma bolinha de gude Olha a ideia dele E a partir daí O pai do menino Veio falar com a mãe Ele explicou A partir daí Ele não teve mais amulação A luz da reencarnação A gente compreende Indivíduos existem Que parecem Que estão pedindo pancada Que se encolhem Que aceitam Maltratos Cônjuges Que se estapeiam Maltratos Patrões e empregados Que não se respeitam É exatamente Na minha visão Um dos motivos É o complexo de culpa Talvez tenham sido Péssimos patrões Estão desejando apanhar Mas não é por aí Vamos nos educar Uns aos outros Agora Esses espíritos Você falou Tenham sido Maus patrões No passado Esses espíritos Que reencarnam Agora No presente Qual seria Teriam que ir Para um tratamento Especializado Eu acho O tratamento Começaria no lar E na casa espiritualista E necessariamente Uma casa espírita Ou seja Se perdoe O passado É o passado Vamos agora Melhorar Você tem que ser útil E firme Meu pai dizia Sempre para nós Não pense Que evolui Aquele que é Aceita Todos os maus tratos Do outro Ninguém evolui Sozinho Evolui Aquele que vai Educar o outro E é verdade Né Claro Agora A responsabilidade Daquele Que oferece emprego Explora o trabalho Ela é muito grande É terrível E no tempo E no tempo e no espaço No rodízio De experiências Necessárias Ao nosso Crescimento Interessante Tantas vezes Fomos espizinhados Maltratados E quando Tivemos E quando tivemos A chance Também agimos Da mesma forma Nós nos repetimos Até começarmos A compreender melhor O que é necessário E nós temos Porque já pensou Se o rico Não tivesse a experiência De ter dificuldades Maiores Esta mudança De experiência Que faz o desenvolvimento Integral E se o coitadinho Que nasce pobre De dinheiro Embora com talentos Outros Também não tivesse A oportunidade De administrar De mandar De coordenar Não desenvolveria Certas Partes do psiquismo Alegoricamente falando Ficaria fechado Como a mulher Que apesar de estar Fechada Há tanto tempo Conseguiu Um desenvolvimento Maior Através de Experiências Importantíssimas Embora nem sempre Agradáveis A dor no parto Mas o produto Lindo do bebê O sacrifício De suportar Muitas vezes Um tirano Experiências Várias Que são Alternadas Para que consigamos Nos desenvolver Integralmente É lindo O plano divino É A estrutura Do plano divino Ela muda muito Da ideia Dos nossos governantes Por exemplo Quando há desemprego De quem é a culpa? Não é da divindade Do mundo espiritual Nada Deus não tem culpa De nada Ele nos criou Para a perfeição A Gênesis Explica Também Colocou-nos Nas primeiras fases As paixões Como diz a Gênesis Para sobrevivermos Num mundo difícil Mas colocou-nos Todas as leis divinas Até o grande materialista Jean Possac Diz que Viemos da necessidade De comunicação E para superarmos Nossas paixões Nossas deficiências Então se até o materialista Sabe disso Nós espiritualistas E espíritas Temos que ter essa visão Agora Há mundos Há países Neste planeta Em que realmente Não há condição Que o homem Trabalhe Para o seu crescimento E o valor Isso está realmente Das leis Desta necessidade De crescimento De um mal Deus faz um bem Diz o livro Dos espíritos Em relação à guerra O nosso orgulho O nosso egoísmo Cria fatos Tenebrosos Como a pobreza Na África Pois é Problemas Mas nós Ao mesmo tempo Estão lá Os médicos Sem fronteiras Vão artistas Há um chamamento Para que despertemos Para a necessidade De auxiliar Os mais frágeis Será que também Isso é Para nós Valorizarmos A oportunidade Que temos E não a aproveitamos Aqui por exemplo Eu acho isso Fantástico O que você falou Quando eu vejo Televisão E vejo aquele Exército De imigrantes Sem casa Sem roupa Sem nada Eu falo Obrigada Meu Deus Porque estou no Brasil E permita Que eles cheguem Até países Onde eles possam Viver Trabalhando Com tranquilidade Largaram Tudo Na roupa Os bens Trabalho De anos E nós vamos Reclamar No Brasil O clima É bom Temos tudo Só falta Dirigentes Mais organizados Aqui Aqui Trabalhamos Por obrigação Porque é tão difícil Trabalhar com alegria E prazer Você está falando Por exemplo Nós temos Todos os dias De ver esses refugiados Da maneira Como eles chegam Com o bebê No colo Essas crianças Pequeninas Buscando Buscando Nada mais Do que Trabalho Trabalho Pra mostrar A importância Do trabalho Agora Como transformamos O trabalho Em pecado E a dor Que é absurdo Tem um termo Italiano Um termo Latino Acho que é Tripidion É ligado ao trabalho E que fala Sobre um Objeto De tortura Que tinha Três varas Sofrimento Esforço E dor Acho que Todas essas Ideias Passaram Como uma Carga Para o trabalho Mas se a pessoa Está fazendo Um trabalho Que ama Ela fica Um pintor Um pianista Um marceneiro Hoje grande Número de chefes De cozinha Pois é Lindo Enfermeiros Médicos Tem pessoas Maravilhosas Agora É exatamente A pessoa Tem Na sua Mentalidade Aqui Que o trabalho É punição Por exemplo Às vezes Uma pessoa Está fazendo Um trabalho Voluntário Porque ela Não é paga Não obedece O horário Não obedece A disciplina E acha Que a instituição Tem que lhe agradecer A instituição Não tem que agradecer Nada De jeito nenhum É uma escolha É um trabalho Que ela escolheu E que vai beneficiá-la Muito mais Do que a instituição Não, mas Porque ela vê Que a instituição Não é Remunerada Então ela não tem Obrigações Com aquele trabalho Então ela que vai Procurar um trabalho Que a remunere Não dá E não dá A alegria Que o trabalho Voluntário Dá Porque hoje A ciência Diz Ou a prática Do bem Traz felicidade Ou ela Continua E no trabalho Voluntário Ainda paga A instituição O bem Que ela adquire É consciência Tranquila A alegria Não é uma delícia A gente trabalhar Na casa espírita Eu acho Mas o que eu sinto É exatamente isso Às vezes As próprias companheiras Dizem Cuidado Dona Nena Porque ela se melindra Ora Ela tinha que agradecer Porque Aí eu respondi a ela Mas ela se melindra Porque Eu estou ensinando E ela não quer ser repreendida Eu pagava E eu era repreendida Quando aprendi E dá graças a Deus Eu pagava Olha lá E era repreendida Desmanchava Tornava a fazer E tinha que ser humilde Mas a vida não faz isso Com o rosto Mas o voluntário Ainda não pensa assim Tem Mas É a educação Que falta na terra A humildade Na humildade Olha que bom Estou numa casa maravilhosa Como nós fazemos Quando vamos na sessão De atendimento Ao plano espiritual Obrigada meu Deus Claro Estou aqui Estou recebendo Olha como estou feliz E ainda é enxertada Como diz André Luiz Pela energia divina Tem que agradecer E aceitar A educação E como vamos ensinar A criança Desde cedo Com estas leis Que foram programadas Instituídas No nosso Brasil Que uma criança Não pode trabalhar Mas pode pedir na rua É Pode jogar bolinha Debaixo do sol quente Olha A chave da desorganização Do Brasil Está aí Crianças e adolescentes Não podem trabalhar A mãe Imagina A mãe Vai pedir para arrumar Uma cama Para lavar Uma loucinha Gente Isso eles fazem Com alegria Vai criando o hábito Mas o que Que uma criança Vai viver Numa casa Como um elemento Estranho Um móvel Decorativo É decorativo Eu confutei Meu decorativo E pois na sociedade Ela vai ser decorativa Porque ninguém A vai aceitar E fica infeliz Não vai aceitá-la Eu tenho conversado Com senhoras jovens Até bonitas Que não querem trabalhar O marido A sustenta E elas estão Muito Muito Infelizes Outro dia Eu não tinha Eu falei para uma Eu falei Mas você Você fez psicologia Inteligente Procura um trabalho Monte alguma coisa Então só Nos sentirmos úteis Nos dá alegria Pode ser um trabalho Voluntário Que dá uma alegria maior Não precisa do dinheiro Deu o seu amor Deu a sua energia E vai receber Muito mais em troca E quando nós desencarnarmos Nós vamos continuar trabalhando E qual será o nosso salário É O nosso salário É a alegria De poder trabalhar Eu acho que uma pessoa Que por exemplo Fica numa cama Durante muito tempo Está ali orando Para levantar e trabalhar Nunca tive coragem De reclamar do trabalho Não porque eu seja virtuosa Mas porque eu sei Que bendita hora Em que os nossos braços Pernas Permitem trabalhar É uma alegria Né, Nena? Sem dúvida E no mundo espiritual Tem um salário Maravilhoso Que é o bônus hora Nossa O bônus hora Ele normalmente É pago por aquele bem Que fazemos E que não cobramos Em vez de ficar No umbral inferior Que não é nada agradável A gente já vai Para um local iluminado Com amigos Olha Vale a pena Vida além da vida Chega ao seu fim Até o próximo programa Se Deus quiser Vida além da vida